TESTANDO, TESTANDO O MICROFONE Tá pegado, tá pegado Vamo lá Respira Muito tempo pra você fazer vídeo Olá queridas e amáveis pessoas do YouTube Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sim, depois de um mês Você que acompanha esse canal Depois de quase um mês né Estou gravando aqui no dia 11 de outubro No dia 16 vai fazer um mês Que não temos vídeo novo aqui no canal E hoje eu vou explicar Toda a história por trás, porque que Parei de gravar vídeo por um tempo Porque que não temos vídeo novo Então, se assente Pegue uma pipoca, pegue algo pra comer Pegue uma bebida, se prepare Que lá vem história Vamos lá Lá no dia 16 do mês passado De setembro do ano de 2003 Foi quando subiu o último vídeo do canal Esse vídeo subiu porque ele já tava Colocado rascunho Inclusive se você, não sei se Você assistiu, se alguém assistiu Mas ele tava sem descrição e com título nada a ver É porque eu gravo os vídeos Dependendo da minha semana Alguns vídeos aqui do canal eu já comentei Isso aqui no meu trabalho Meu trabalho é outra coisa Então dependendo de como é a minha semana É a maneira como que eu gravo Então naquela semana eu tinha gravado Se não me engano 4 vídeos na quarta E já tinha colocado eles com rascunho Só que eu não tinha colocado o título desse vídeo Então ele subiu sem título Porque eu sofri um acidente Esse é o motivo principal De porque eu não coloco mais vídeo aqui no YouTube No dia, na sexta daquela semana No dia 15 de setembro Eu sofri um acidente de trânsito E por isso que eu não subi Mais nenhum vídeo E por isso que aquele vídeo Foi sem título, sem nada Porque às vezes não dá tempo Às vezes eu gravo no dia Faço a thumbnail Mas não consigo pensar num título Porque eu tô muito cansado Ou porque o tempo acabou Eu tenho que fazer outra coisa Do meu trabalho de verdade Que eu tenho que dar mais tempo Não porque esse trabalho aqui no YouTube é menor Mas porque o meu trabalho de verdade É o que me sustenta E é o mais importante pra mim no momento Não sei Tô quase na monetização aí Inclusive se você quiser se inscrever Se quiser curtir Se quiser assistir mais vídeos aí Pra dar as horas da monetização Falta um pouquinho Mas infelizmente por esse período Esse pouquinho tá demorando mais ainda Eu moro numa cidade muito pequena Quando eu falo muito pequena Eu tô falando da parte urbana A cidade em si é muito grande Inclusive ela é maior do que muitas cidades Ao entorno dela Aqui no interior de São Paulo Mas o centro urbano dela é muito pequeno Inclusive eu me locomovo Eu e a minha esposa A gente se locomove pela cidade toda De bicicleta Nós temos duas bicicletas Bicicletas elétricas E a gente faz tudo com essas bicicletas Inclusive ir trabalhar Na sexta Fui trabalhar de bicicleta E infelizmente Sofri um acidente E a história que eu vou contar Do acidente Não foi contada por mim Porque eu esqueci Praticamente de tudo Do acidente Eu não sei de nada Eu não sei o que aconteceu Quando eu falo eu não sei Eu sei a história dos outros Mas o que eu tô querendo dizer É que eu não tenho consciência A única consciência que eu tenho É de sair de casa Inclusive Na quinta Eu tinha ficado até umas 11 horas Fazendo muita coisa Então eu tava meio cansado Então acho que misturando o cansaço Com o acidente Provavelmente o meu cérebro Utilizou isso de sistema de defesa É isso que os médicos falam Nosso cérebro Ele defende nós de muitas coisas Inclusive de traumas Como provavelmente o acidente Foi muito traumático O meu cérebro Me defendeu disso Esquecendo Mas eu me acidentei Na frente de uma autoelétrica E o dono O cara que trabalha lá Ainda bem Graças a Deus Naquele dia Por algum motivo Foi trabalhar mais cedo Ele viu o acidente Foi ele que chamou os bombeiros Para me ajudar Ele disse que Praticamente eu tive um problema No pneu O acidente não foi que Alguém bateu em mim Ou batia em alguém A minha bicicleta Resolveu dar problema No meio da rua Do nada Eu tive um problema No pneu Inclusive Quando a gente pegou A bicicleta de volta Deu pra ver que o freio Está todo estourado Então Basicamente aconteceu Alguma coisa O freio estourou Isso atrapalhou O paralama E o pneu E a bike Simplesmente Empinou E me jogou Pra frente Eu fiz aquele movimento Sabe De salto E eu fui jogado Para frente E acabei Batendo a cabeça Isso me rendeu Infelizmente Um traumatismo crâniano E uma série De machucados No cérebro Eu cheguei no hospital Eu falava ainda Eu tinha consciência Mas eu não lembro De nada Tudo que eu falei Foi os médicos Me avisando Inclusive O médico da triagem Infelizmente Ficou muito assustado Ficou com muito medo Tanto que ele foi Me visitar Depois no quarto E ele conta Que eu falei Que eu tinha 16 anos De idade Sendo que eu não tenho 16 anos Há mais de 10 anos Atrás Mas na hora Minha cabeça Estava tão bugada Que quando ele perguntou Minha idade Eu falei Que eu tinha 16 anos Então basicamente Eu fui pra UTI Depois disso Fiquei 3 dias na UTI Os primeiros Neurocirurgiões Queriam fazer cirurgia Assim que eu entrei Mas um último Neurocirurgião Que entrou Falou que dava pra esperar Que por enquanto Eu tava estável Por quê? Porque Se o meu cérebro Se o meu corpo Não conseguisse absorver o sangue E cuidar E tratar do machucado Teria que ser feito Através de cirurgia Teria que abrir A minha cabeça E fazer uma cirurgia Para cuidar Do machucado Mas o último médico Falou que dava pra esperar Ainda bem Na visão dele Porque Eu sei que Apesar de eles serem Muito competentes Eu agradeço Pelo tratamento deles E eles devem ser Neurocirurgiões Zicas Mas uma cirurgia Já dá medo Tipo Apêndice Já dá medo Agora imagina Uma cirurgia na cabeça O medo que dá Então Qualquer cirurgia na cabeça Pode ter um problema Qualquer cirurgia Pode ter um problema Imagina uma cirurgia na cabeça Eu passei 3 dias na UTI Sendo tratado na UTI E fazendo tomografia Todas as noites Porque Ele O neurocirurgião Ele vinha Sexta de manhã Então Não Não vale a pena Fazer tomografia Durante o dia Ia pegar O tempo De outras pessoas Então eu fazia sempre De noite Tanto que A tomografia Que eu fiz Foi tipo Meia noite E ele Vinha a tomografia Ainda bem A tomografia foi melhorando Foi demonstrando Melhora Depois de 3 dias Fui colocado Num quarto Graças a Deus Passei pouco Passei pouco tempo Na UTI Porque Apesar da UTI Ser muito boa Que eu tava Apesar dos profissionais Ser excelente Agradeço Imensamente Por eles É extremamente difícil Ficar em UTI Ainda bem que Felizmente Ou infelizmente Os dois primeiros dias Que eu passei na UTI Eu só tava apagado Eu dormia Todo dia Praticamente Eu só acordava Quando chegava a visita Dos parentes Do meu irmão Ou da minha esposa Mas mesmo assim No meio da visita Eu dormia Inclusive Eu pedia desculpa Pra eles Porque eu apagava Provavelmente Pelo machucado Pela recuperação E pelos remédios Provavelmente Os remédios Que estavam dando lá Eu precisava Ficar em repouso total Pra conseguir Cuidar do cérebro O cérebro se cuidar De si mesmo No quarto Passei mais 3 dias No quarto E fui liberado Aí eu tive Uma testada De 14 dias Eu fiquei me recuperando Por 14 dias Eu tinha muito problema De profundidade De visão Porque meu óculos Foi de ralo Não sei onde tá O meu óculos Antigo Eu tive que fazer Um óculos novo Que o óculos foi Então eu não tinha Condição nenhuma De gravar A gente fazer nada Eu não conseguia Fazer nada Até tentei fazer coisas E me dei muito mal Porque meu corpo Todo tá se recuperando Inclusive ele tá Se recuperando ainda agora Inclusive voltei Ao meu trabalho Semana passada E até pensei Em gravar vídeos Em voltar a gravar vídeos Mas meu corpo Ainda está se recuperando Então a primeira semana De trabalho Foi ok Mas foi muito cansativo Muito cansativo Tipo Atividades normais São cansativas No momento Apesar de eu não ter Muitas Muitas Sequelas No momento A sequela mais forte É que esse ouvido Está um pouco tampado Mas eu vou passar no torrino Para ver o que a gente Pode fazer A sequela maior Além do ouvido É o corpo cansado Tipo Andar um pouquinho Tipo Ir no mercado Comprar pão É cansativo Fazer esse vídeo Agora nesse momento Vai ser cansativo Tipo Eu vou Desligar a câmera Desligar o microfone E vou me sentir Muito cansado E trabalhar É cansativo Fazer qualquer coisa É cansativo Semana passada Eu achei que eu estava Semana voltar ao trabalho Acabou o atestado Tenho que voltar a ser Um ser humano Totalmente Normal Como eu era Normal no sentido de Você entender Fazer tudo Decidi passar pano na casa Minhas costas travou Travou Tipo Quando eu falo travou É que eu Tipo Eu fiquei o resto do dia Todo sentado Nessa cadeira Porque eu não conseguia Movimentar direito Tipo Ela travou No sentido Que eu nem sentia tanta dor Tá ligado Tinha um pouquinho de dor Mas no sentido de que Eu não conseguia Tipo Eu não conseguia fazer isso aqui Tipo Se eu me movimentasse Pra esquerda Eu tinha que me movimentar assim Se eu me movimentasse Pra direita Eu tinha que me movimentar assim Tipo O meu corpo estava Totalmente travado Totalmente travado Então por isso Que eu não gravei mais vídeos Não fiz mais nenhum conteúdo Agora nessa semana Pretendo Voltar A produzir conteúdo Voltar A produzir Mais vídeos Pro canal Tentar voltar A crescer o canal Porque o canal Estava num crescimento Bem legal No último mês Inclusive Queria adicionar Nesse vídeo já Um tema Uma reflexão nova Um vídeo novo Que é sobre A vulnerabilidade humana A fraqueza humana Um dia Tudo será memória As pessoas que andam Naquela rua As gentis As sábias As más Todas Todas terão memória O mendigo que passa Sem o cão O ginasta A mãe O bobo O cético A turista Deus Deus inclusive Regendo o fim Das coisas memoráveis Também será memória Também será memória E os pardais Os grandes esqueletos Do museu britânico E todo sofrimento Serão memória Eu sentado aqui Serei só esses versos Que dizem haver Um eu Sentado aqui Então cara Acidentes assim Provocam muitas reflexões Muito pensamento E um deles que eu tive Foi na primeira noite Que eu voltei pra casa Primeira noite Que eu voltei pra casa Eu não consegui dormir E eu não consegui dormir Um pouco Por conta das dores Porque cara Cama de hospital É outro rolê Mas eu não consegui dormir Porque eu fui invadido Por pensamentos intrusivos Pra você que não sabe Pensamentos intrusivos São pensamentos Que a gente não controla Consentemente Aqueles tipos de pensamento Que vem na sua mente Mas que não é você Que está tendo consentemente É meio que o seu cérebro O seu inconsciente Sabe quando a gente fala Sobre aqueles pensamentos Até em memes De tipo Você vai pro alto De um prédio Você olha lá pra baixo E do nada Você pensa E se eu me jogasse daqui Mesmo que você Tipo Não tenha pensamentos suicidas Não tenha numa depressão Mas vem aquele pensamento De tipo O que aconteceria Se eu me jogasse daqui Ou tipo Quando você está esperando Um trem Você pensa O que aconteceria Se eu me jogasse Na frente de um trem Esse pensamento É intrusivo Esse é um tipo De pensamento Que você não teve Conscientemente Simplesmente Ele apareceu No seu cérebro Quando eu fui dormir Cara Na primeira noite Veio muito Esse pensamento Talvez pelo trauma Mas também Talvez Para reflexão Sobre como Os seres humanos Nós somos frágeis Mas nós Nos esquecemos disso E durante toda a noite Eu tive pensamentos De como isso impacta Não só o nosso individual O propósito Não é falar Muito individual Apesar desse vídeo Ser individual Mas falar do coletivo Mas como esse pensamento Também afeta O nosso coletivo E a nossa noção Das outras coisas Porque nós temos Um pouquinho Que esquecer Que nós somos frágeis Quando eu falo Que nós somos frágeis Eu estou falando No sentido de que A gente esquece Como pequenos movimentos Na nossa vida Ou pequenas coisas Que acontecem No nosso dia a dia Pode simplesmente Acabar com a nossa vida Infelizmente Se a gente pensar Tem casos famosos Em pessoas que Infelizmente morreram Em acidentes bobos Não vou citar Nenhum exemplo aqui Para não pegar ninguém Individualmente Mas você mesmo Provavelmente pode pensar Em pessoas famosas Ou infelizmente Em pessoas que você Conheceu ou não conheceu Sabe? Em pessoas que Infelizmente Estavam tipo Com a saúde em dia Mas tem um acidente Mas tem um acidente Totalmente bobo Um acidente Não planejado Um acidente Nem muito violento Nem estou falando De acidente de carro Sabe? Mas as vezes A gente tem Acidentes domésticos Cara Que pode colocar A nossa vida em risco E é louco Como esse tipo De pensamento Ele é muito importante Para a gente Sobreviver Como seres humanos Porque é lógico Se você ficar pensando Sobre a sua vulnerabilidade Todo dia A todo momento A todo instante A gente não vive Se a gente ficar pensando Em como somos frágeis Em como somos fracos Em como podemos morrer A todo momento A gente paralisa A gente teria Um problema de saúde mental Que paralisaria Completamente Nosso ser E a gente não conseguia trabalhar Mas É muito louco Que a gente Talvez Não tenha Conseguido evoluir E desenvolver Culturalmente E socialmente Esse pensamento Em parcimônia De um jeito que Parcimônia É no sentido De meio De médio De não ficar Nos extremos Porque esquecer Totalmente Desse pensamento É o extremo Assim como Ficar preso Nesse pensamento É o extremo Mas a gente Não percebeu Que talvez O meio do caminho Era uma melhor Situação Porque Pensa O quanto nós Construímos Uma sociedade Um pouco Problemática Em questão De sobrevivência E não pensamos Sobre isso Não temos políticas Sociais Sobre isso Porque A gente esqueceu Que nós fazemos Parte da natureza Vou dar um exemplo Em botânica A gente tem Uma questão Que é a cegueira Botânica Se eu não me engano Se eu esqueci o nome Me desculpe Botânicos Mas é que é Praticamente O desenvolvimento Que o ser humano Tem De esquecer Em sociedade Que plantas São seres vivos Eu e você Muitas vezes A gente não para Para pensar nisso A gente esqueceu isso Mas a gente Esquece Que plantas São seres vivos Essenciais Para a vida Na terra E essenciais Para a nossa vida Afinal de contas Eles fazem parte De basicamente 70% Da nossa alimentação Apesar das proteínas Animais Terem sido Muito importante Para a evolução Humana E principalmente A gente já tem Dados E hipóteses Mostrando Como foi importante A proteína animal Para o desenvolvimento Do encéfalo Do nosso cérebro Porque a proteína animal Foi muito essencial E o tipo de encéfalo Que a gente teve Foi muito essencial Para o tipo de vida Que nós construímos A gente acabou construindo Um tipo de vida Onde o ser humano Ele se vê A parte da natureza A gente esqueceu Que nós somos Parte da natureza Nós vivemos Na natureza Nós interagimos Com a natureza E nós somos Dependentes Da natureza Quando nós construímos Centros de vidas Urbanos A gente acaba Esquecendo E achando Que a gente Não está Numa natureza Ao ponto de achar Que a gente Só está na natureza Quando a gente Vai no zoológico No parque Ou quando a gente Vai para o interior A gente vai para um Sítio de um parente E tudo mais Mas cara Mesmo na cidade De São Paulo Por exemplo Que é super urbana Você está dentro Da natureza ainda Você está dentro Da Mata Atlântica Tem rios São Paulo É construído Em cima De rios E não é à toa Que quando chove Muito Você tem uma dificuldade Muito grande De conter As enchentes Porque São os rios É a natureza Que está embaixo Da cidade de São Paulo Jogando água Para cima Para que a gente Esquece E isso É muito louco Porque isso Impacta muito Nos nossos pensamentos De cuidados Nos dias a dias Por exemplo No meu acidente Por vários motivos Não é que eu estou Querendo dar desculpa Nenhuma Mas eu acho Que um desses motivos É esquecer Essa vulnerabilidade Eu não usava capacete Quando eu andava De bicicleta Então eu tive um acidente Sem capacete Inclusive Tive muita sorte De não ter Outros tipos De traumas Outros tipos De consequência Porque eu estava Num acidente Sem capacete Muitas pessoas Têm acidentes graves E infelizmente Falecem Com capacete Eu sem capacete Ainda assim Tive a sorte E o cuidado Das pessoas Me ajudou E me salvou E a torcida E tudo mais Por vários motivos Mas por um dos motivos É esse motivo De esquecer O como são os frágios Esquecer O como são os fracos E esse esquecimento Esse deslocamento Da natureza Faz com que nós Não temos política Mesmo temos conhecimento De que estamos acabando Com a natureza Por exemplo É consenso A gente já está Na 99,9% Da comunidade científica Já falou Que o aquecimento Global Está chegando E que Com o aumento De temperatura Provavelmente O planeta Vai mudar E isso vai mudar As condições De vida Inclusive Nós já temos Dados E já temos Alguns Não é certeza Mas já está chegando Cada vez mais Informação E cada vez mais Pesquisas Por exemplo Aqui no Brasil A gente já está Sofrendo consequências As chuvas Que estão aumentando Desde o ano passado Os movimentos ciclônicos Que estão aumentando Desde o ano passado No sul Já tem algumas Ligações E a gente vai chegar A cada vez mais Incertezas De ligações Com as mudanças Climáticas O inverno brasileiro Passa ano Cada ano Está ficando mais quente A gente já tem Movimentos No mundo todo Que mostram Que o aquecimento Global É uma realidade Sabe pessoas Que fogem de guerra E pedem refúgio Porque estão sofrendo Com um conflito Infelizmente A gente Criou um novo Tipo de refúgio Que são os refúgios Climáticos Já tem pessoas Em lugares do mundo Tendo que pedir Refúgio Para a ONU Tendo que entrar Com o processo Na ONU Para ir morar Em outro país Porque o país Dela está ficando Uma coisa de louco Não dá para viver mais Por conta das mudanças Climáticas A gente já tem estudos Mostrando que Infelizmente Algumas ilhas Onde mora Toda uma cultura Toda uma estrutura Todo um país Infelizmente Vai afundar E essas pessoas Provavelmente Vão ter que morar No continente Vão ter que sair Da ira Morar no continente Mas cada vez Menos A gente tem Políticas públicas E pensamentos Sociais E culturais Para cuidar Da natureza Porque Eu acho Que não é o único motivo Mas um dos motivos É que muitos De nós Muitos da nossa cultura Muitos da nossa Política É feito em cima De um pensamento De que não Fazemos parte Da natureza Como se estivéssemos Acima Ou a parte Como se os seres humanos Fossem seres especiais Como se os seres humanos Não dependessem Da natureza Como se os seres humanos Não dependessem Do ciclo da água Do ciclo do oxigênio Do ciclo do carbono Do ciclo do nitrogênio Muitas das vezes A gente esquece Que sem essas coisas Sem as plantas Sem muitas espécies Saudáveis Que estão morrendo Por conta do aquecimento global Nós não conseguiríamos Sobreviver Porque a gente se vê Não se vê como frágil Não se vê como participante Não se vê como Grupo A gente faz grupo Você pode não gostar disso Você pode não aceitar isso Mas cara A gente faz parte Do reino animal A gente tá junto nessa Se o ambiente Não tiver bom Pros outros animais Não vai tá bom Pra gente também Não caia nessa Porque eu vejo até Muitas pessoas pensando Já vi muitos argumentos Tem galera que Não consegue Defender a fake News De que não existe Aquecimento global Pessoas que entendem Que aquecimento global É verdade Mas caem em bobagem De tipo Não Mas a gente vai ter Tecnologia Pra melhorar isso Não Mas o Elon Musk Vai fazer Uma nave espacial Pra gente ir pra Marte Cara Não caia nessa bobagem Tá ligado Não Não gostaria Eu não sou Futurólogo Não sou a Márcia A moça lá Da astrologia É Da astrologia não Do horóscopo Do UOL Mas eu vou Eu vou dar Aqui Um futurologo E vou falar Pra você Cara Se ele fizer Uma nave Pra Marte E não tiver Mais vida Na Terra Você não tem Vaga Na nave Tá ligado Desculpa Eu te falo isso Espero que você esteja Sentado nesse momento Mas eu e você A gente não vai ter Vaga parceiro Quem vai ter vaga São os milionários São os bilionários Você acha que eu E você vai ter vaga A não ser que você Seja talvez Um engenheiro espacial E eles precisem De um De um cara Pra fazer a manutenção Da nave Mas cara Não vai ter Vaga pra mim Pra você não Parceiro A gente devia cuidar Desse planeta aqui Eu não tô falando aqui Contra Estudos espaciais Não tô falando aqui Contra sondas Tô falando aqui Contra naves Eu tô falando Que muitas pessoas Estão entrando No foco disso Como esse fosse o foco Como esse fosse A esperança tecnológica O Elon Musk Pode ficar fazendo A nave dele pra Marte Tudo bem Faz parte do avanço Tecnológico e tudo mais Mas o nosso foco Como comunidade Tem que ser Deveria ser Cientistas Pesquisadores Inovadores Que estão pensando Estão falando Sobre cuidar Desse mundo Cuidar do planeta Terra Tá ligado O nosso foco Deveria ser Trabalhar E ser entusiastas De pesquisadores De químicos De pessoas Que falam sobre Defender o planeta Do aquecimento global Sobre a preservação De espécies Sobre a briga Por desigualdade social Sobre a briga Por salvar Essas ilhas A gente vai Destruir culturas E histórias Simplesmente porque Não queremos mudanças Porque não vemos Como somos frágeis Não vemos Como somos Parte da natureza E como nesse momento Estamos destruindo A natureza A espécie humana É a primeira espécie Que nós temos dados Que anda Pra própria extinção Mas não só por isso Mas pra extinção Dos outros seres Também A gente tá andando A passos largos Pra destruir A nossa própria espécie A nossa própria cultura A nossa própria vida E a vida dos outros animais A gente vai destruir As outras vidas E a gente não consegue Olhar pra isso Como cultura Como sociedade Como política E ver Que vale a pena Sacrificar um monte de coisa Por conta dessa vulnerabilidade Que vale a pena Se entender E construir uma nova cultura Onde vemos Que somos parte Da natureza E fazemos sacrifícios Por essa natureza Porque por exemplo A gente tá numa onda De carros elétricos Desenvolvendo Carro elétrico Tecnologia Pra carro elétrico Mas por exemplo Seria muito mais interessante Uma construção mundial De políticas públicas E transportes públicos Elétricos Falei isso até no react Que eu reagi lá Do jubilu no flow Mas é muito mais interessante Do que ter um carro autônomo Do que a gente Gastar dinheiro Com carro autônomo Do que a gente Fazer política pública De carro autônomo Seria política pública De ônibus autônomos Você consegue ter Uma malha muito maior Você consegue fazer As pessoas pegarem Ônibus confortáveis E você fazer uma política pública Contra carros Queimam combustíveis fósseis Ah, Leo Você tá falando De fazer contra carros Meu Deus Coitado dos carros Sim Tô falando de fazer Políticas públicas Contra carros Porque É uma política pública Passava Eu, você e o mundo Parceiro Não é uma política pública Ah, mas a Ford Mas Sim, a gente tem que Pensar em transição A gente tem que pensar Nos trabalhadores Que estão agora Montando carros Na Toyota Eu não tô falando disso Inclusive Essa política pública De ir contra carros públicos Inclusive Deve abraçar Esses trabalhadores Deve abraçar As pessoas Que sobrevivem Construindo carros Por exemplo Essas pessoas Essas fábricas Dentro dessa Política pública De transição Elas podem ser Remodeladas E remontadas Pra construir ônibus Autônomos Solar Tá ligado? E aqui eu tô dando Um exemplo Dentro do liberalismo Ainda Não tô nem falando De socialismo Comunismo E de Pegar a Toyota Pra nós Tá ligado? Tô falando Dentro do liberalismo Mesmo É você pode ter Uma política pública De ó Ó Toyota Você vai ter Incentivo governamental Ó Ford Você vai ter Incentivo governamental Ó Hyundai Você vai ter Incentivo governamental Pra Construir Transporte público Pra nós E se você Não construir Transporte público Você vai pagar multa É isso É pra sobrevivência Do ser humano E é louco Porque eu falo isso Em voz alta E muitas pessoas Até pode ficar puta Porque A gente tá Tão Esquecendo Da nossa vulnerabilidade Com esse esquecimento A gente se vê Tão fora Da natureza E junto Com isso Na modernidade A gente vê Tão Como indivíduo Que a proposta Pública De a gente Construir Um projeto Coletivo Que salve O mundo E salve Nós mesmos É visto Com desdém Porque O intuito Só O que se passa Criando nos últimos 30, 20 anos Falando de aquecimento Global É só um Individualismo É só você Reciclar É só você Ter Lâmpada LED É só você Usar Um carro Mais econômico É só você Ajudar De alguma maneira É só E não Gente Iniciativas Individuais Não são a salvação Da natureza E do coletivo O coletivo Precisa De ações Coletivas O planeta Precisa De políticas Públicas Nacionais Pra gente Conseguir Saltar Pra uma melhoria E é lógico Que essa transição Pra uma melhoria Causaria muito dano É muitas mudanças As pessoas gostam De ter carros As pessoas gostam De ter o luxo Mas cara A gente precisa Sacrificar Um pouco Do individual Pra conseguir salvar O coletivo Não tem como A gente ter tudo Não tem como A gente ser Plenamente individual E plenamente coletivo A gente sacrifica Um pouquinho Do individual Pra ter coletivo Assim como A gente sacrifica Um pouco Do coletivo Pra ter individual Só que Nesse momento Da história Dos seres humanos Nesse momento Do planeta Terra Nesse momento Natureza A gente precisaria Sacrificar muito Mais do individual Pra salvar O coletivo Então é isso Mais um vídeo Chegamos ao final Do vídeo Quem chegou aí Lembre-se Você é um Alecã Dourado Deixe seu like Deixe seu comentário Inscreva-se no canal Se você quiser E se você puder Acompanhe o canal O canal está de volta Se der certo Gostaria de voltar A colocar vídeos Todo dia Nessa semana Tentarei Se não conseguir Colocar vídeo Todo dia Vou conseguir Pelo menos Um dia sim Um dia não Mas voltamos Com as produções Do canal Voltamos com o canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Um grande beijo No seu coração Até uma próxima E tchau